Eu vejo que a realidade mundial hoje apresenta dois traços importantes sobre os quais, se a esquerda não se debruça, ela não consegue encontrar as melhores saídas, as melhores proposições, as melhores estratégias e as melhores estáticas. E os dois traços principais que eu identifico, um é precisamente este, é um mundo em conflito, é um mundo em lacerações, é um mundo de agressões imperialistas, agressões essas que começaram lá atrás, na verdade nós não tivemos momentos de paz mundial no imediato pós-segunda guerra mundial, tivemos momentos de guerra fria e depois de guerra quente. E acho que a maneira como os Estados Unidos da América estão a exercer o seu poder unilateral, o seu poder unipolar, depois da derrocada dos países socialistas, é uma maneira em que o grau de agressividade deste imperialismo aumentou sobremaneiro. E está levando a humanidade a um caos, está levando a humanidade à beira de gravíssimas ameaças à sua segurança e à própria sobrevivência da humanidade. E vejo que o que caracteriza principalmente este ambiente de conflito é uma ofensiva brutal levada a efeito por esse imperialismo, que nós chamamos de imperialismo estadunidense, mas também os seus aliados da União Europeia, através dos seus mecanismos de militarização e de guerra, corporificados na organização do Tratado do Atlântico Norte. E penso que a esquerda não pode elaborar estratégias e táticas e compreender os seus dilemas e desafios se não for confrontando-se a si própria com restas realidades. Porque diante disso é preciso organizar uma reação em escala mundial. É preciso diante disso levantar a bandeira da soberania nacional dos povos. É preciso levantar a bandeira da paz mundial contra a guerra imperialista. É preciso levantar a bandeira da restauração, da ampliação e do aprofundamento da democracia que estão efetivamente ameaçados por essas políticas imperiais. Então esse é um traço da realidade, na minha opinião. O outro é o cenário de aprofundamento da crise do capitalismo. Muitas vezes quando as forças de esquerda têm apontado a existência de uma crise do sistema capitalista, os defensores do capitalismo dizem, catastrofistas, e dizem, ah, mas isso é um vício antigo da esquerda, que sempre encara o capitalismo em crise, e a crise geral nunca está, e a revolução nunca vem. Então essa foi mais ou menos a retórica que vinha da direita, vinha da social-democracia, mas vinha também de alguns setores supostamente ultra-radicais e supostamente extremo-esquerdistas que tentavam desqualificar o discurso da esquerda socialista consequente, da esquerda comunista consequente, quando apontavam as tendências mausãs do desenvolvimento do capitalismo, tendências essas que estão plenamente configuradas numa crise que é extensa, que é profunda, que é universal no sentido de que atinge não apenas a economia e as finanças, e uma crise também que vai se afigurando como uma crise duradoura e de difícil, talvez mesmo de impossível saída. Uma crise que você já não consegue distinguir os diferentes ciclos, porque já não há mais ciclos bem definidos de expansão da economia que são seguidos anos depois de ciclos de depressão. Hoje, cada vez mais, se encurtam os períodos e os intervalos entre uma crise e outra. Por conta disso mesmo, é que nós vivemos um cenário de aprofundamento de lutas sociais. Lutas sociais que são muito diversificadas. Nós temos um tipo de luta social organizada, por exemplo, essas greves gerais sucessivas que aconteceram na Grécia, muitas das quais dirigidas pelo Partido Comunista Grego. Outras tantas realizadas em Portugal, também um pequeno país europeu, também sob direção do Partido Comunista português. Greves massivas, importantes, e que abalaram as estruturas dos governos sociais-democráticos e direitistas daquele país. Mas nós temos também outros tipos de resistência e de lutas sociais, que são as lutas de libertação nacional. Muitas vezes, lutas de libertação nacional sem uma definição programática muito clara. Nós temos hoje lutas de libertação nacional dirigidas por forças islâmicas, como, por exemplo, a luta de libertação nacional no Límano, que é dirigida pelo Hezbollah, que significa o Partido de Deus, que é o Partido do Alá. E, no entanto, é uma força capaz de enfrentar o imperialismo estadunidense. Ou você tem uma luta de libertação nacional ou uma resistência nacional com muito maiores dificuldades de caracterização, como são as resistências armadas no Iraque, no Afeganistão, na Palestina, e em outros lugares ocupados, seja pelo imperialismo, seja pelo cianismo. E temos também a manifestação de lutas políticas através de revoltas sociais esportâneas como essas, que ocorreram em Londres, agora, há poucas semanas, ou que ocorreram em Paris, há dois, três anos atrás, nos bairros da periferia. E que o ministro, o primeiro-ministro do Reino Unido, disse que isto são manifestações de os indivíduos que fazem isso, estão doentes. E nós dizemos, doente está a sociedade que engendrou a monstruosidade do racismo, que engendrou a monstruosidade da exploração e da opressão capitalista, e que engendrou a monstruosidade da repressão policial. E repressão policial é essa que acabou atuando como estupim daquelas revoltas. Temos também outros tipos de lutas sociais que foram revoluções democráticas importantes e que culminaram com vitórias parciais, no caso da Tunísia e no caso do Egito. Então, vamos lá.